Resgatando os valores perdidos na família. O nosso texto base está em Lucas 15, de 8 a 10. Mesmo com esse tempo tão fechados que nós estamos, né? Mas nós temos visto que está muito difícil lidar na área da educação com os filhos, lidar na área da saúde, lidar na área da disciplina, lidar na área do casamento, lidar na área econômica. Todas essas áreas somadas, elas resultam em família. Todas essas áreas. As famílias estão sendo muito massacradas, as famílias estão sendo muito machucadas. E nós estamos vendo nos últimos anos, pai que não consegue mais conversar com o teu filho. Mãe que não consegue mais entrar no quarto do teu filho, da tua filha para conversar um pouquinho. Filho que não consegue mais conversar com o pai. E mesmo estando todos em casa, existe um isolamento muito grande. Todo mundo está isolado, todo mundo está fechado, todo mundo está muito só dentro da casa. Nós estamos vendo hoje com esse caminhar do celular. Nós estamos vendo toda a família sentada num sofá, porque é gostoso ter um sofazão em casa. Nós estamos vendo todos sentados no sofá, mas cada um com um aparelho de celular. E aí o filho, né, o filho menorzinho está ali com o pai, dá teu celular. Pai, dá o celular. E o pai fala, espera um pouquinho, pai, dá o celular. Porque ele quer, ele quer o celular. E aí nós estamos vendo o mais velho, um pouco já está lá no celular. A menina já está no celular. E a mãe está assim, ó. Eu sabia. Eu sabia. Olha isso. Olha isso. Todo mundo no celular. E todo mundo sentado no mesmo sofá. Nós estamos vendo tanta coisa acontecer. Nós estamos vendo a distância aumentando demais. Nós estamos vendo as famílias comendo nesse sofá e não mais na mesa. Pelo menos uma vez por semana, se essa família pudesse estar na mesa. Mas essa família não fica mais na mesa. E olha o que diz em Lucas 15, de 8 a 10. E você que está na sua casa, agora você vai pegar o seu celular. E vai abrir em Lucas 15. Ou pega a sua Bíblia. É muito gostoso pegar a Bíblia. Então vamos lá. Lucas 15. O 8 diz. Qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. O 9 diz. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo o quê? Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola que o Senhor falava muito em parábola. Jesus trazia muitos ensinamentos em parábolas para nós. Fala de uma moeda. Uma moeda que foi perdida por uma mulher camponesa simples. Era uma mulher simples, mas o que chama atenção aqui para nós. Essa mulher perdeu uma moeda. Ela tinha dez, ela perdeu uma moeda. E o que é mais importante? O que Deus está nos despertando hoje. Nós temos que estar atentos como família para o que Deus está nos despertando. O Senhor está perguntando hoje quais são as coisas que estão perdidas dentro da sua casa. Quais são os valores que foram perdidos dentro da tua casa. O que é que dentro da sua casa perdeu e você não está encontrando mais. E nós podemos falar que o que está mais perdido nas famílias nos últimos dias são os relacionamentos. As famílias não se relacionam mais. As famílias estão muito perdidas. Eu disse há pouco, o pai não conversa mais com o filho. O filho não conversa muito com o pai. E a idade da adolescência é difícil. Eles sabem tudo. Eles buscam os valores deles, eles são os entendidos. Mas o papel do pai, o papel da mãe é entrar nesse quarto e ir lá conversar com o teu filho sim. O papel dessa mãe, o papel desse pai é levantar pela manhã e falar da palavra de Deus, falar de Deus. E ele olha para o pai de novo. Não importa. A hora que você vai dar o beijo nesse teu filho de manhã, você fala a palavra de Deus para ele, fala alguma coisa bonita. Mas nós estamos vendo essa distância das famílias. E quando nós pensamos nessa dracma, nessa moeda, era algo de muito valor. Muito valor. As famílias estão se perdendo demais. Ontem eu estava fazendo um curso, até eu passei para o pastor Alex, que eu demorei um pouquinho para entregar para ele um negócio. Mas porque eu estava num curso desde as oito da manhã. Um curso que, olha por onde nós estamos caminhando. Um curso que está dando uma reciclagem dentro da área de psicologia sobre separação. Separação. Como é que é o novo momento para falar sobre separação? Como é que devemos tratar a separação? E eram psicólogos e psiquiatras que não são evangélicos. Mas algo me chamou muita atenção. Uma psiquiatra falava o tempo todo, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que eu quero trazer para você, que desse curso que nós estávamos fazendo, que eu estava fazendo, e que nós já sabemos que quem sofre com isso, são os filhos quando tem uma separação. Essa separação, ela não acontece porque deixou de amar. Muitas vezes o casal continua se amando, mas a separação acontece porque deixou de conversar. A separação acontece porque deixou de falar dentro de casa. A separação acontece porque eu olho para você, eu já... Eu não vejo mais nada em você. E aí eu vou procurar alguma coisa lá fora, eu vou procurar uma outra motivação de vida, sem saber que a motivação de vida está dentro da sua casa, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas você quer procurar lá fora. Então ontem nesse curso, nós estávamos conversando, aprendendo, reaprendendo, a como lidar com essa situação das famílias. Família onde hoje a criança tem dois pais dentro de casa e mudou muito essa situação. Família onde hoje a criança tem duas mães dentro de casa e ela não sabe direito o que falar. Famílias que hoje é que está sofrendo e que a criança não sabe sofrer conflito. Pai e mãe, precisa resolver, precisa olhar para as coisas de Deus, precisa buscar todos os dias a moeda perdida, precisa buscar todos os dias, perdeu mais de uma busca, começa a buscar esses valores, porque são valores. Os filhos sofrem. Eu tenho filhos em consultório que hoje fala, eu ouvia todos os dias a briga dos meus pais, eu ouvia todos os dias as discussões. E eu quero falar que a primeira moeda que nós perdemos muitas vezes é na área do casamento. Olhamos aquilo e a coisa vai passando, não se consegue mais, não conseguimos mais, não conseguimos mais ficar dentro daquela casa com tranquilidade, aquele primeiro amor parece que desapareceu, aquela mulher já não olha mais para esse marido, esse marido já não olha mais. E a coisa é tão sutil, a coisa do satanás é tão sutil, ele é tão sutil, que é aquele dia que aquele marido chega, aquela mulher também trabalhou, porque hoje a mulher, ela não é mais só aquela mulher, essa muralha que se levantou hoje, essa mulher é esposa, ela é mãe, ela é professora, porque hoje ela é professora dentro da casa com os filhos, ela é mãe, ela é médica, porque não pode estar levando a criança no hospital toda hora com essa situação, ela é médica, ela é enfermeira quando a criança machuca o pé, ela é enfermeira quando o marido está com dor, agora há pouco, um rapaz aqui estava com dor, um amado nosso, ah pega um remedinho, a mulher já tinha um remédio na bolsa, já entregou, a mulher hoje em dia, ela é médica, ela é professora, ela é mãe, ela é psicóloga do filho, porque ela tem que ser psicóloga do filho, ela é enfermeira e ela é home office, ela trabalha fora ainda e agora ela está trabalhando dentro de casa, e ela dá conta. Mas lá um dia esse marido chega, e esse marido não está bem, ele não fala quase, ele não dá aquele beijo, nessa mulher quando ele chega, ela não fala nada. Aí no outro dia, quando ele chega, vai dar um beijo, ela falou, ah, está beijando por quê? Onde você chegou aqui que nem um cavalo? Começou. Ele fala, é, então tá bom, então não beijo. De um beijo, que não foi dado. Cuidado. Cuidado. Um beijo. Aquele beijo vai trazendo uma distância, no outro dia já não beija, porque ele falou, ah, então não beijo mais. E ela fala, então tá. Aí ele deita mais cedo, aí de longe ele só faz assim, já deitado. Ela olha bem e fala, ah, aí ó. Agora já, ó, como que ele começa? Ela já vira para o outro lado, ela já também já não beija mais. Quando vê, as coisas importantes da vida, ó. No casamento. Então a primeira moeda que você tem que perder, se não está perdida, é no seu casamento. A segunda moeda que a gente pensa, são os valores com os filhos. Os seus filhos. Como é que você está lidando com esses filhos? Como é que você está disciplinando? Como é que estão as regras dentro da tua casa? Porque toda casa tem que ter regras. Como é que estão as regras? A coisa não pode ficar solta. Meu amado, minha amada, me perdoa. Teu filho não pode ficar com o celular quatro, cinco horas. Nós temos vistos, nesse momento tão delicado, a criança com o celular horas, porque os pais estão trabalhando em casa, mas cuidado com isso. Porque tem criança entrando, porque eles sabem mexer tão bem nisso. Tem criança entrando em coisas, fazendo coisas e falando coisas desnecessárias. Qual é a moeda que está perdida aí? Quais são os valores que você está vendo para o teu filho? Quem é o filho que daqui a pouco está grande? Agora há pouco nós vimos um menino, que um dia desse ele tinha doze, agora olhamos para ele, quantos anos você tem? Fiquei assim, falei, não, mas eu conheço o teu rosto, mas eu não estou sabendo direito. Menino, quem é você? E aí o menino fala, ah, eu sou filho tal, 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 tal. Eles crescem muito rápido. Primeiro é o casamento, cuidado com o teu casamento. Cuidado com os comportamentos. Cuidado com coisas pequenininhas. São das coisas pequenas que se perde uma moeda maior. Depois são os filhos. E o terceiro é a tua vida espiritual. Como está a tua vida espiritual? Nós sabemos hoje a igreja está fechada. Mas fechada só ao físico. Mas nós sabemos de pessoas que abrem a Bíblia, e abrem a Bíblia somente. Olha para a Bíblia e mais nada. Nós sabemos de pessoas que vêm na igreja, homens e mulheres. Eles vêm na igreja, mas eles falam o tempo todo. Deus não está falando mais comigo, não. Deus fala com você em todo o tempo. Mas onde está essa moeda que você perdeu? Da sua fé. É a sua fé que está balançada. É a sua fé que você não tem mais força. É a moeda da fé que você perdeu. É a moeda da fé, você abre a Bíblia, mas você não acha nada lá dentro, porque perdeu esta moeda. Casamento, filhos e vida espiritual. Onde estão essas três moedas? Três moedas. Ou mais, de repente você das dez que a mulher tinha, você já perdeu umas quatro, cinco. O Senhor está falando hoje para você, eu estou te devolvendo as suas moedas. Casa, família, o Senhor está devolvendo a sua moeda. O Senhor está falando para você novamente, eu ajudo você a achar essas moedas. Seu casamento é para a vida. Seus filhos é para sempre. Seus filhos serão filhos abençoados como são hoje. Seus filhos são filhos amados. Sua esposa é amada. Seu marido é amado. Sua casa é moradia de Deus. Sua casa é moradia do Senhor. Então, resgatando sim. O Senhor hoje está resgatando valores perdidos. Por quê? Porque dentro da tua casa mora o Senhor. Porque o Senhor não quer ver famílias destruídas. Porque Satanás até tenta. Mas quando ele vê a muralha, a mulher que você ergueu, quando ele vê a muralha que você ergueu, ele não consegue ultrapassar. Porque nenhuma muralha começa de cima, mas a muralha que começou de baixo está alta na tua casa. Porque ele não consegue passar. Ele não entra na tua casa. Porque na tua casa mora um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré que está vivo. e que apareceu primeiro quando ele ressuscitou para uma mulher. E chamou essa mulher pelo nome. Ele chamou pelo nome. E hoje o Senhor está te chamando pelo nome. Márcia, Gabriel, se levanta. Maria, se levanta. Joana, se levanta. Antônia, se levanta. Eu não sei o teu nome, mas Deus está te chamando pelo nome. Se levanta. Se levanta. Se posiciona. Mulher, Deus está falando hoje. Se posiciona, porque Ele está te ajudando a achar as moedas que foram perdidas dentro da tua casa. Se posiciona na presença de Deus. Se posiciona. Porque Ele está falando do seu casamento, eu cuido. Dos seus filhos, eu cuido no crescimento. da sua vida espiritual, eu estou dentro de você. Se posiciona. Porque o Senhor hoje está falando o que foi perdido na família está sendo encontrada neste dia. Mulher é neste dia. Família é neste dia. Mas o que eu quero finalizar com você é nenhum lar, nenhum lar pode ser bem sucedido. se não tem Deus morando. Nenhum lar pode ter alegria se não busca Deus. Eu não sei quantos estão na sua casa. Eu não sei quem é a parentela que está com você. Mas se tem alguma mulher ainda que não sabia o que era andar com o Senhor, se levanta e venha. Porque Deus cuida. Deus abre o mar. Deus está no barco. Deus se posiciona. É só você se posicionar. Porque Ele abre o mar para nós passarmos como Ele fez no ano que passou Ele continua fazendo nesse ano. Ele abre o mar. Eu quero falar para você sobre o Salmo 127. Eu vou ler o 1 e o 2 para nós fecharmos. Se não for o Senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que o amam. Mulher aquela mulher quando perdeu as moedas acendeu uma candeia acende a candeia na sua casa em todo o tempo porque a candeia a luz é Jesus. Se a candeia estiver acesa se você se prostrar só para a oração se a candeia estiver acesa a sua casa em todo o tempo vai ter alegria e vai ter paz.